O tratamento de preservação da fertilidade, ele não é um tratamento complexo. Nós sabemos que grande parte das mulheres conseguem fazer esse tratamento provavelmente em duas semanas de tratamento, dependendo da reserva ovariana. Mas, doutor Júlio, isso de reserva ovariana, como funciona? E hoje, é muito frequente que você vai no ginecologista geral e ele diz olha, seus níveis hormonais estão normais. Mas, doutor, será que minha reserva ovariana está normal? Bom, reserva ovariana é igual a hormônio antimileriano. Hormônio antimileriano é a resposta para você saber se tua reserva ovariana está normal. Existem mulheres que têm níveis hormonais, como aqueles de FSH ou LH ou estradiol, que tem um médico ginecologista naturalmente, normalmente e frequentemente ele mede, mas, você sabe que esses níveis hormonais podem estar totalmente normais e tua reserva ovariana está totalmente comprometida. É muito difícil você saber ou você perceber. Quando está tudo em equilíbrio, você pode ter uma reserva super baixa. Por exemplo, você ter uma quantidade de folículos aos 32 anos, comparável com uma mulher de 42, 45, que talvez em um ou dois anos entre na menopausa e teus níveis hormonais, aqueles que o ginecologista confere, estejam totalmente normais. Doutor, mas como é possível isto? Sim, é totalmente possível e é muito frequente de que o ginecologista normal não consiga detectar a falha na reserva ovariana até que você não comece a ter alterações no teu ciclo menstrual. Doutor, faz dois meses que eu não menstruo. Doutor, faz três meses com ciclos muito curtos. Ou eu comecei a ter as menstruações duas vezes por mês. É aí onde as mulheres detectam as alterações e provavelmente já é muito tarde, porque naqueles momentos elas já não têm uma reserva ovariana normal. Então, nosso foco hoje para aquelas mulheres que ainda não preservaram sua gravidez, aquelas mulheres que não guardaram seus óvulos, para elas poderem percorrer a carreira de uma maneira tranquila e casar agora, ter dois, três anos de viagens, continuar na carreira e daqui a quatro, cinco, seis anos com 37, 38 anos, ela conseguir uma gravidez. Essa mulher que não preservou a fertilidade é a que vocês, quero que você entenda realmente que vale a pena você investir na preservação da fertilidade para que depois, aos 37, 39, 41, se você engravidar em casa, seja fantástico, mas se você quer ter o teu segundo filho aos 42 anos e não conseguem porque a chance de gravidez é menor a 5, 4, 3, 2%, você tem aqueles óvulos de 31, 32, 35, 37 anos que você fertilizou, que tem um potencial duas ou três vezes maior. O que significa duas ou três vezes maior? Significa que se você congela teus óvulos aos 33, 35 anos, quando você chega aos 42, por cada óvulo que você congelou aos 35 anos, você precisaria ter três ou quatro, os 42, 43. Doutor Júlio, mas isso pode ser fácil? Sim, pode ser fácil se você tem uma reserva ovariana super boa, o que é raríssimo e o que é uma exceção, porque a grande maioria para conseguir três, quatro, cinco óvulos aos 43, 44 anos, ela vai precisar de pelo menos uma captação, comparado com um único óvulo que ela guardou aos 35 anos. Então, muito importante que vocês entendam que o potencial de cada óvulo que você guarda antes dos 35 anos é três, quatro, cinco vezes maior, ou seja, um óvulo é a mesma coisa do que quatro, cinco óvulos depois dos 40 anos. Não é exatamente essa a conta, mas se a gente pensa, tem um óvulo de 33 e um óvulo de 43, provavelmente um óvulo de 33 equivale a quatro, cinco óvulos aos 43 anos. Doutor Júlio, e em uma fertilização in vitro, quantos óvulos eu consigo aos 33 anos? Eu consigo provavelmente cinco, sete, dez óvulos numa fertilização in vitro aos 33 anos, de uma tentativa, durante medicamentos de 10 a 15 dias, conseguir cinco a dez óvulos. Doutor Júlio, e aos 43, com o mesmo esforço, talvez você consiga um, dois, três, cinco óvulos, e não dez, quinze. E sabendo que, talvez cinco óvulos aos 43 tenham o mesmo potencial do que um único óvulo aos 33. E aí, gente.